A CENTRAL DO PEGO Boa tarde. O tema da nossa conversa hoje é a Central do Peco. No final do século passado, fui um dos grandes opositores à construção da Central do Peco, por ser uma das centrais mais poluentes e por já serem construídas em países do Terceiro Mundo. Procurei mobilizar os alunos e professores da minha escola e os munícipes do meu Conselho, através de diversas iniciativas. No entanto, apesar de todo o meu esforço e empenho, as únicas pessoas que verdadeiramente consegui sensibilizar e mobilizar para o problema foram os meus filhos. Como hoje se constata, a minha luta tinha inteira razão e fundamento. No entanto, naquele tempo, tal como hoje, as pessoas dos países pobres estão mais preocupadas em garantir a sua sustentabilidade imediata e da sua família do que a sustentabilidade do planeta. Procurei pilots A CIDADE NO BRASIL